Magnemite, ó legal, Magnemite, Acrobatics, Invernapes tá confuso, acho que não tá muito bom não, bora voltar no Tiranitar, que isso cara, tá dormindo ainda Ice Fang, não sei, não, não tá muito bom isso aqui não. E aí pessoal, tudo bem? Te aderir canalha trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a saga Pokémon, galera, estou aqui naquela caverna, vocês lembram do vídeo passado? A caverna, aquela caverna meio sinistra que eu tinha que vir, inclusive tinha até uma quest aqui, deixa eu ver, minério especial, tá aqui, fale com o minerador na caverna perto daqui, só seguir o caminho que leva as outras cidades que conseguirá achar a caverna, facinho, a caverna que ele tava falando era exatamente aquela caverna no caminho que a gente encontrou. E acontece que, seguinte, eu entrei, aqui é muito difícil galera, eu fui entrando e tem muito Pokémon aqui, e eles ficam te pegando pra lutar, e aí o que aconteceu? Perdi todos os Pokémon, vocês tão vendo lá, tá todo mundo morto. Então, aí não deu pra gravar pra vocês entrando na caverna, mas eu vou mostrar pra vocês a caverna agora, tá? Então eu aproveitei que eu tava sem Pokémon, então eles não iam me perturbar mais, e fui procurar o tal do mineiro, pra poder pegar o minério que a quest pedia, né? Então era uma safira, né? Então, já achamos aqui a safira, então a quest está completa. E agora eu vou mostrar pra vocês a caverna, cara, esse cara tava bem embaixo, tem muito Pokémon por aqui, Pokémon de nível bem alto. Tem também esses treinadores pra gente treinar também. Ó, tem o Ligar, ó, que legal, vou vir aqui com mais calma pra poder ou opar os Pokémon, ou então capturar Pokémon diferente. Ó o Crobat, que bonito! Olha, que lindo! É lindo demais! Mas olha só, gente, a caverna como é que é. O que é isso aqui? Saída! Vamos, ó, que massa! Vamos subir aqui. E eu vou mostrando pra vocês aí como é que é a caverna. Caverna doida, mano! Olha, aqui é uma saída estratégica, cara! Olha, que louco! Não é nem por aqui que eu entrei, foi pelo outro lado. Pelo jeito ela é bem grandona, é muito gigante, gente! Olha só como ela é grande! Nossa, mano, mas eu quero ir lá pela frente. Deixa eu dar um spawn caverna, a gente vai parar lá na frente. Olha, tá aqui a frente da caverna, né? Aí eu entrei aqui, já de cara tinha muito Pokémon aqui. Olha, não, não vou nem curar meus Pokémon, senão eu vou começar a lutar aqui adoidado. Aí eu fui entrando, entrando, eles foram me pegando pra lutar. Olha que lindo o Ghastly! Que lindo! Aí eu fui percorrendo aqui e tentando encontrar o tal do Mineiro, né? O que temos aqui? Um buraco louco aqui, hein? Rapaz! Mas assim, foi meio que tenso. Eu precisei deixar os Pokémons morrerem todos pra poder andar numa boa aqui, porque não tinha condição. A cada passo que eu dava, tinha um Pokémon querendo lutar. Ó, o Geodude. E eles estão sempre lutando aqui, estão sempre lutando. Que massa, mano. Olha que lindo! Sandril! Que bonito, cara! Tem muito Pokémon diferente que eu não tenho aqui ainda, ó. Muito massa! Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá pra aquele lugar lá, na frente. Ai, que vontade de curar meus Pokémon. Se eu curar o Pokémon aí, tô ferrada. Eu não vou conseguir... Olha um Gengar, gente! Acabou de morrer. Acabou de morrer o Gengar. Eita! Pegas! Tem um carinha aqui. Essa caverna, ela é muito complicada. Ela é difícil. Ela é bem grande, tá? E perigosa pra caramba. Tem muito Pokémon. Outro Gengar ali, ó. Que massa! Ó! Aí eu desci por aqui. Foi bem por aqui mesmo que eu vim. Olha! Aí eu desci aqui. Isso! Aí eu vim pra cá. Então, vocês vão ver tudo como eu percorri. Que não deu tempo de gravar, galera. Foi comibola mesmo. Mas também ia ficar um vídeo muito, muito grande. Porque eu fiquei um tempão aqui presa. Presa mesmo, por causa dos Pokémons. Aí eu vim por aqui, ó. Olha que legal. Que caminho massa esse daqui, hein? Então, pra quem quiser saber como é que eu achei o Mineiro. Foi bem esse caminho aqui que eu fiz. Olha! Tem um baú. Ah! Pensei que tinha alguma coisa boa. Ah! Tenso. Aí desci aqui. Ups! Desci aqui. Deixa eu ver. Foi isso que eu fiz? Fui caminhando, caminhando. Tem outra... Tem outra aqui. Pra onde? Pra cima. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Aí eu achei ele. Gedisvaldo. Olha o nome do cara. Gedisvaldo. Aí eu cliquei nele aqui, pá. E ele me deu a safira que eu precisava. Bom. Agora a gente precisa encontrar aquela saída de novo. A saída mais simples lá. Pra gente poder seguir. Lá. Pra... Ai, caraca. Eu já tô com... Tô dando... Tá dando branco aqui na minha cabeça. Bom. Deixa eu dar a saída aqui. Ecrutic, né? A gente tem que voltar em Ecrutic. Inclusive, também completar a quest da Valkyria. Porque eu já consegui fazer a espada que ela queria. Tá aqui a espada, ó. Firestone Sword. Então, nós já temos aqui a quest do Minério Especial completa. Então, temos que voltar lá e falar com o Tiago. E a Firestone com a Valkyria. Então, bora Ecrutic. Spawn Ecrutic. Chegamos em Ecrutic. O lugar que mais laga no mundo. Vamos falar com a Valkyria primeiro? Ela fica no Market. Olha aí. Ai, meu Deus. Tá aqui Valkyria. Oi? Tudo bem? Tá aí. Nossa, muito, mas muito obrigada. Agora, posso retornar ao meu reino. Aqui está a sua recompensa. Entregue esta roupa para o Matheus. Ele é um bom rapaz. Olha que legal. Ela me deu um X-defense. X-ataque. E essa roupa de ninja. Que eu tenho que entregar para o Matheus. Bom, mas antes de ir lá no Matheus, eu quero ir no tal do Tiago. Deixa eu ver aqui. Acho que era aqui. Renê? Olha, tem outra missão aqui. Renê? Ah, não. Não é aqui. Espera aí. Mas eu não entrei nessa casa ainda. Eu tenho que entrar porque temos que vasculhar todas as casas. Tiago. Tiago, é esse aqui. Carinha? Onde é que é a porta da sua casa, cara? Aqui. Tiago, missão secundária. Toma, cara. Você é demais. Aqui está o Prometido. Tá, o que você me deu? Me deu um TM Hyper Beam. É a única coisa diferente que eu tinha aqui. Eu não tinha aqui, né? TM Hyper Beam. Acho que foi isso que ele me deu. Bom, então temos aí a quest do Tiago feita. Da Valkyria feita. Vamos ver aqui o que temos aqui. Essa mocinha aqui. Eu acho que eu já entrei aqui. Você é visitante da cidade. Amava brincar na torre até a ganância do homem tomar conta. Pena que aconteceu esse desastre, mas... Graças a isso, surgiram novas evoluções do Eevee. Beleza. Quest da Valkyria completa. Claro que está completa. Você não viu que eu completei? Opa, estou escutando cachorro. Tem cachorro aqui. Olha! Rose! Será que é missão também? Prazer em te conhecer, jovem treinadora. Sou uma moça de aparência agradável, mas tenho um certo amor por pokémons diferentes. Eu... ou estranhos, né? Estava ouvindo lendas sobre pokémon chamado Drifloon. Se quiser, posso te contar mais. Ah, já ia me esquecendo. Eu precisava muito que você tentasse encontrar ele e tirasse uma foto pra mim, se não for muito incômodo. Legal, pode ser. Conte-me mais sobre essa história. Então, o que eu ia dizendo? Drifloon, como a sua evolução, são considerados pokémons julgadores. Conta-se que duas crianças estavam brincando em uma colina quando começaram a discutir. No mesmo instante, um Drifloon surgiu. E as crianças, por serem curiosas, seguraram nas alças do pokémon. E são levadas assim para o mundo da morte. Onde serão julgadas por suas ofensas. Sim, é uma história bem macabra. Vai me ajudar então? Sim, claro. Claro que te ajudaria. Vai ser fácil achar ele. Você acha que vai ser fácil? Não sei não, hein? Então tá, nova quest. Fico agradecida com esse seu ato, né? Obrigada. Beleza. Tem mais uma quest pra nós, da Rose. A foto de um pokémon. Drifloon. Ache um pokémon chamado Drifloon e depois tire a foto dele e me traga. Ok, vai ficar pra depois. Assim como essa quest do cinema também vai ficar pra depois. Porque são coisas meio que difíceis de fazer agora. Então vamos só terminar a quest da Valkyria. Pra gente dar continuidade. Bora lá no Matheus, né? Barra Spawn. Matheus. Matheus, meu querido amigo, tá aqui. Olha, falei com a Valkyria. E ela me deu esse negócio aqui pra te entregar. Então vamos lá. Obrigado por ajudá-la. Ela é uma boa pessoa. Espero que esteja treinando bastante seus pokémons. E cuidando bem deles. Mas a partir de agora, os ginásios ficarão um pouco mais difíceis. Terrível, hein, gente? Eu já tô achando bem difícil. Nova quest. Quest. Torre queimada. Calças de ninja. Você sabia que existe uma torre queimada na cidade de Kutiki? Eu acho que sim. Eu passei por lá. Passei lá na frente. Vi uns bagulhos queimando lá e tal. Mas eu não entrei. Ela se chamava, antes do incêndio, de Torre de Bronze. Vivo em alguns lendários por lá. E teve uma grande história com mais três pokémons. Vai até essa torre e converse com o Eusine. Quem sabe ele te ajudará em sua jornada. Aproveite e pegue o que me roubaram. Muito bem. Ele ganhou a parte de cima da roupa. E agora ele quer a parte de baixo da roupa. Muito bem. Então, partiu o Ecrutique de novo. Spawn o Ecrutique. Chegamos ao Ecrutique aqui. Vem de cara com a torre queimada. Tá aqui, ó. Burned Tower. Ok. Vamos entrar aí nessa Burned Tower. Logo de cara temos ali treinador. Temos alguém aqui para conversar. Os cães lendários de vez em quando aparecem aqui. Ou às vezes. Não são realmente eles. É uma pena essa torre ser queimada. Realmente. Você falou coisa com coisa. Eu não te entendi direito. Temos aqui um... Ai, eu nem curei meus pokémons, cara. Eu preciso curar meus pokémons primeiro. Calma. Vamos aqui, ó. Rapidinho. Temos aqui um carinha para curar os pokémons. Beleza, enfermeira Joy. Enfermeira Joy, careca. Ok. Voltando lá. Muito bem. Vamos falar com esse carinha aqui. Você quer lutar, cara? Então, bora lutar. Silver. O nome dele é Silver. Oh, é você. Você veio aqui para pegar o pokémon lendário, mas não vai conseguir. Eu não vim aqui pegar lendário nenhum, cara. Eu só vim aqui pegar uma calça. Então, tá. Então, Ghastly. Vamos jogar o meu Tiranitar nele. Espero que dê jeito, o Tiranitar. Mais Fang nele. Não tá muito bom, não, isso aí. Peraí, deixa eu queimar a bunda desse Ghastly aqui. Oh, você jogou ele... Ah, você não faz isso, tadinho. Infernape está confuso. Oh, meu Deus. Não fica confuso, não, cara. Acrobatics. Magnemite. Magnemite. Oh, legal. Magnemite. Acrobatics. Infernape está confuso. Acho que não tá muito bom, não. Bora voltar no Tiranitar. Que isso, cara? Tá dormindo ainda? Ice Fang. Não sei. Não, não tá muito bom isso aqui, não. É que o Tiranitar tá dormindo, gente. Tá tenso isso, hein. Deixa eu ver o que eu posso jogar aqui, meu Deus. Haunter. Não, mata meu Haunter não, cara. Payback. Avoided. 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 Spite. Não sei se é bom ou não. Não é bom. Tá paralisado. Tá tenso isso aqui, hein. Seu Pokémon é muito forte, cara. Ave só, vai. Morde. Morde o Magnemite. Ok, dá mais uma mordida. Beleza. E meus Pokémon estão indo tudo pro saco. Morde. Que lava. Ai, que lavinha. Queria alguma coisa de água pra você. Dá uma mordida no que lava. E vê se dá. Eita, Bissol. Bissol tá indo embora. Foi pro saco. Drifblin. Omnius Wind. Ah, que lava. Não queima que lava. Que isso. Omnius Wind. Terminou. Fala que acabou. Não acabou. Zubat. Ai, 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 ai. Vamos lá. Omnius Wind. Ok, acabou com o Zubat. Eu ganhei. Odeio meus Pokémons. Vou trocar eles. Muito bem. Só que, peraí, cara. Eu vou lá curar meus Bogomô de novo. Mano. Que tenso, cara. Cura aí. Beleza. Valeu, tia. Enfermeira Joy. Eita, Pegas. Como assim? Deixa eu entrar, pô. Dá licença. E tu? Mano, que saco. Cobat. Cobat. Turanitar. Ice Fang. Pijote. Pijote. Ice Fang. Olha, que legal. Dodu. Ice Fang. Pijote de novo. Ice Fang. Acabou? Ganhei? Impossível. Impossível. É possível, sim. Agora eu vou subir. Não. Eu vou subir. Não, eu vou subir não. Eu vou descer. Eu vou descer. Peraí. Eu vou descer porque a gente vê o que tem aqui. Oi, um Haunter. Haunter. Wild. Não, cara. Sério. Tem um cara aqui. Hum. Haunter. Ice Fang. Beleza. Eu tô ganhando muita, muita Gas Tear, galera. Isso é muito bom pra fazer aquelas poções. Outro Haunter. Ha. Legal. Terminar de comer, né? Pô. Olha só. Essas evoluções do Eevee que falaram ali em cima, né? Acho que é. Sei lá. Tá então, né? Vamos lá. Ice Fang. Bidioto. Ice Fang também. Dodril. Eu posso dar um Earth Cake nesse, eu acho, talvez. Sei lá. Bidiot. Ice Fang. O melhor... O melhor movimento desse meu tiranitar até o momento é esse. Eu ganhei. Haha. Achou que estaria comigo? Não será fácil. Então não está com você a calça, né? Muito bem. Falou. Tá, mas como é que eu saio daqui, cara? Ah, tá aqui. Então vamos subir, né? Vamos subir. Não está com ele ali. Não está com ele. Aqui eu já falei com o carinho aqui. Vamos para o próximo andar aqui. Com quem estará, né? Com quem estará esta calça. Eu vou ter que lutar com todo mundo. O problema é, né? Os pokémons indo tudo para o saco. Ah, Bissol. Vamos ver o que você pode fazer. Dá uma mordida nele. Não está muito bom. Tiranitar. Tiranitar. Eita. É forte. Ice Fang. É. Ele é forte, mas não é tão. Earthquake. Ok. Mookrow. Nem sei que pokémon é esse. Earthquake. Tiranitar. Não afeta a Mookrow. Butts. Pursuit. Não sei o que. Não sei o que lá. Ice Fang. Beleza. Super efetivo. Não sei o que lá. Ganhei a batalha. Não. Sim. E você? Gastly. Alessandro. Oi. Conheça meus pokémons que achei por essas partes. Hahaha. Ok. Mordida. Noctal. Noctal. Eu vou... Eu não posso trocar de pokémon. Que ódio. Beleza. Night Slash. Não, Noctal. Não faz isso com ele, não. Cara. Ele é tão bonzinho. Matou meu... Meu abissol. Puxa. Vai Infernape. Queima o rabo do Noctal. Flame Will. Ok. Beleza. Ganhei a batalha desse carinha. O que achou? Se eu Infernape... Infernape upou para o level 55. O que eu achei? Eu achei legal, ué. Meu Infernape upou. E aí você? Cara, vou ter que lutar com todo mundo. Mesmo, cara. Assim não dá. Meus pokémon estão indo tudo para o saco. Abissol. Não pode. Vai Haunter. Será que eu tenho que... É, precisa nem jogar, cara. A gente passa ali e ele já pega a gente para batalhar. É obrigatório mesmo. Espeon. Ai, meu Deus. Earthquake. Beleza. Zubat. Ah, Ice Fang. Crobat. É, Ice Fang também. Não? Não foi muito efetivo. Ou foi? Super efetivo. Ganhei a batalha. Por que, mundo cruel? Ganhei a calça de ninja. Ha, 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 ha. Quest completa. Beleza. Bora voltar lá no Matheus agora. Spawn. Matheus. Matheus, está aqui a tua calça. Toma. Oh, valeu. Não sabia que minha calça valia tanto assim para a equipe Rocket roubar de mim. Completa. Converse com o Jorge. Quem é o Jorge? Cadê, cadê, cadê? Converse com o Jorge. Sacola. Tchau, tchau. Vem seu líder morte do Ginásio Fantasma e depois converse com o Jorge. Ele te entregará a insígnia e com a insígnia do seu parceiro você poderá completar o que é pedido. Pista para entrar no gin, né? No ginásio. Depois do labirinto. Terão várias placas. E botões embaixo. A placa correta está escrito um ponto final. Triste isso, hein, galera? Bom, mas eu acho que isso vai ficar para o próximo vídeo, galera. Próximo vídeo nós vamos para o Ginásio dos Pokémons Fantasmas lá em Ecrutique. E vamos tentar a nossa quarta insígnia, galera. O que vocês acham? Será que eu vou conseguir? Hum? Hum? Não sei. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto